O que é comigo? Cara comigo, cara comigo gente! Comigo também. Ele é do mal, ele é do mal. Não, ele é do bem, filho da puta! Meu Deus, meu Deus, eu sou muito bom! Meu Deus, eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Recua, recua, recua! Recua!